Mais de 53 milhões de habitantes e nove estados. A região nordeste é a terceira a receber a tocha olímpica. 89 cidades vão participar do revezamento. Bahia é de todos os santos. As águas da costa de Salvador não poderiam ter um nome mais apropriado. Elas parecem mesmo divinas. E a paisagem está no roteiro da tocha olímpica na capital baiana, que vai ser uma cidade de celebração, em que a tocha permanece mais tempo. A tocha não apenas vai pernoitar, mas ela vai passar o dia inteiro aqui em nossa cidade. E isso vai fazer com que nós tenhamos aproximadamente três rotas de mais ou menos 30 quilômetros no total, fazendo com que a tocha possa passar por áreas diferentes da cidade e que a população tenha a condição de poder participar, acompanhar, de alguma forma, a passagem da tocha. No percurso estão diversos monumentos do conjunto reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade. O Centro Histórico de Salvador, principalmente o Pelourinho, conta um pouco da história do país, que teve a cidade como a primeira capital. Se a Bahia é o coração do Brasil, o Pelourinho é o coração da Bahia, né? Tudo, na verdade, começou aqui. 400 anos depois, este lugar é referência de quê? Da criatividade, referência da expressão maior da cultura da Bahia, perpetrada e protagonizada por esses mesmos negros ou descendentes que apanhavam aqui. Se a gente, na verdade, recebeu sofrimento, estamos respondendo hoje com cultura e com alegria. Agora, parte desse patrimônio está sendo restaurado com recursos do PAC Cidades Históricas. Nós estamos com uma gama muito grande de bens, sendo restaurados e temos mais aproximadamente 27 bens a serem restaurados, a serem contratados para serem restaurados. Esse é um dos prédios mais conhecidos de Salvador. Ele foi construído em 1861 para funcionar como a alfândega da cidade. Em 1971, se tornou o mercado modelo. A construção já passou por dois incêndios, mas ainda conserva a arquitetura original e vai ser um dos pontos por onde a tosse olímpica vai passar na capital baiana. Esse espaço, aqui na frente do mercado onde eu estou, vai celebrar o fogo olímpico com apresentações artísticas. E as estrelas do esporte em Salvador vão brilhar ainda mais na passagem da tocha olímpica na cidade. O primeiro nadador brasileiro a se classificar para as Olimpíadas de 2016 é da capital baiana, o maratonista aquático Alain do Carmo. Ele é um dos atletas contemplados pelo Bolsa Pódio, um auxílio do Ministério do Esporte que faz parte do Plano Brasil Medalhas e é dado aos esportistas que têm reais chances de medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio. Hoje a gente tem toda uma interação, tem todo um compromisso dos profissionais em estarem mais presentes, em estarem participando, em estar passando relatório, em estar interessados em querer saber. O atleta hoje fez isso, fez aquilo. Então ele dá todo o suporte para a gente e toda a tranquilidade de programação. Alain já participou das Olimpíadas em 2008. Em 2012 ele não conseguiu chegar aos Jogos, mas intensificou os treinamentos e agora quer uma medalha no Brasil. O sonho de qualquer atleta hoje é estar medalhando na Olimpíada. Acho que meu sonho não é diferente, mas com certeza eu estou aqui todos os dias treinando, fazendo toda a rotina de treinamento, de fisioterapia, de preparação física, de nutrição. Uma vida toda corrida, sem tempo, treinar, descansar, treinar, descansar e trabalhar o tempo todo sonhando nessa medalha. Então é o sonho de estar o dia lá dando o meu melhor para representar bem o Brasil. E com fé em Deus poder, se Deus agraciar a gente aí com essa medalha, com esforço, com todo esse esforço, no dia vir uma medalha, eu acho que será bem-vinda. E da Bahia, a tocha olímpica segue para Pernambuco, passa por Sergipe e chega em Alagoas. Na capital Maceió, o símbolo olímpico vai encontrar novidade. Uma nova pista ampliou o tráfego pela orla da cidade. É a Via Litorânea que liga os bairros de Cruz das Almas e Jacarecica. Havia um pedido da população de que fosse feita essa Via Litorânea. Foi conseguido recursos do Ministério do Turismo, na ordem de 28 milhões. Todas as ruas do entorno estão sendo beneficiadas com pavimentação. Antes da construção da Via Litorânea, aqui na Orla de Maceió, esse trânsito não existia. É que aqui era uma estrada de terra e os carros que hoje trafegam na via passavam por uma paralela no interior do bairro, o que congestionava o trânsito. E não eram só os carros que evitavam essa área. Aqui tinha um matagal e não tinha iluminação. Mas hoje, com a nova estrutura, ninguém tem mais medo de passar por aqui. E a Via Litorânea também ganhou calçadas e ciclovias. A prefeitura investiu maciçamente na iluminação. Toda a iluminação é nova, já com lâmpada de LED. Então, realmente, foi um avanço muito grande para esse litoral norte de Maceió. As belas praias da capital alagoana também vão ser cenários para a passagem da Tocha Olímpica na cidade. O trecho da orla, que vai de Alagoinhas ao Hotel Jatiuca, foi reurbanizado com recursos do Ministério do Turismo. Mais de 3 milhões e meio de reais foram investidos nas obras. A construção faz parte do conjunto tombado pelo IPHAN como patrimônio material em João Pessoa, capital da Paraíba, que é o quinto estado do Nordeste a receber a Tocha Olímpica. A Igreja do Carmo tem ao lado a Igreja de Santa Tereza e faz parte das belezas que poderão ser vistas na passagem do símbolo olímpico na cidade. João Pessoa é uma das cidades mais antigas do país. Essa construção, por exemplo, é do início dos anos 1700 e foi erguida a mando da rainha de Portugal, Catarina, para armazenar as armas e munições da capitania. E é aqui, na Casa da Pólvora, que começa o trajeto da Tocha Olímpica na capital paraibana. E vai ter festa para a Tocha Olímpica em João Pessoa, em uma orla revitalizada. O Ministério do Turismo investiu quase um milhão e meio de reais na revitalização da beira-mar. Com tudo novo, a celebração da tocha vai acontecer entre as praias de Tambaú e Cabo Branco. Depois da Paraíba, a Tocha Olímpica passa por cidades de Pernambuco, percorre o Rio Grande do Norte e chega ao Ceará. Em Fortaleza, a tocha olímpica vai encontrar muito sol, praia, artesanato e tiro. É isso mesmo. Na capital cearense, mora um atleta que já ganhou diversas competições no tiro esportivo. Beatriz começou a praticar a modalidade nas Forças Armadas e é uma das pioneiras no esporte. Além de ser pioneira como militar, também fomos pioneiras no Brasil, participando do primeiro campeonato das Forças Armadas, com a participação feminina, e também do primeiro campeonato mundial de tiro militar, que foi no Chile, em 89, na qual nós conseguimos a primeira medalha para o Brasil. Beatriz recebe o Bolsa Atleta, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte, para que os esportistas possam se dedicar aos treinamentos. O Bolsa Atleta, para nós, atletas, é muito importante no caso do tiro. O nosso equipamento é todo importado, desde as armas até a munição. Todo equipamento que vocês verão usando são importados, então isso encarece muito o esporte. Além dos deslocamentos, inscrições de prova, anuidades de clube, federação, confederação. Em 2016, ainda não vai dar para estar nas Olimpíadas, mas Beatriz ainda sonha em representar o país nos Jogos. A gente não deve desistir dos sonhos, né? E a tocha ainda vai encontrar muitas belezas na capital cearense. O trajeto envolve diversas regiões da cidade. E no centro de Fortaleza, um dos pontos por onde a tocha olímpica vai passar é o Teatro José Alencar. E o que está tendo aqui hoje é uma manifestação cultural típica da cidade, o maracatu. O maracatu é uma tradição que desfila no carnaval de rua de Fortaleza, né? Desde muito tempo. É o que a gente tem de resquícios da cultura negra no Ceará. Durante muito tempo se dizia que no Ceará não tinha negro, porque a gente não teve essa tradição de canavieira, essa tradição de trabalho braçal. Mas aqui a gente retrata o maracatu de uma forma representativa da coroação dos reis do Congo, que acontecia em frente às igrejas do Rosário. O maracatu é considerado patrimônio imaterial do município e a tradição é mantida a cada carnaval.